No parque, achei um lugarzinho bacana pra eu me sentar aqui, tá ligado? E o que eu quero falar pra vocês, mano Uma coisa que aconteceu comigo aqui em Nova York Que não foi muito bom, não foi muito feliz, tá ligado? Que foi o seguinte, velho Eu tava morando lá na Califórnia, tá ligado? Aí eu falei, pô, vou mudar pra Nova York por alguns motivos Beleza, vamos resumir muito rápido aí pra vocês saberem o que vocês tem que fazer Quando vocês chegarem aqui para alugar uma casa, tá ligado? Alugar um apartamento, alugar uma casa, alugar um quarto pra vocês Alugar qualquer coisa, mano Não só aqui, mas no Brasil Algumas pessoas já sabem que isso tem que ser feito Só que eu sabia, assim, na Califórnia eu fiz Só que quando chegou aqui eu falei, pô, mano Eu vacilei, tá ligado? Nisso e outra Se você vacilou, tu vai se dar mal, tá ligado? Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo Mas aconteceu comigo, vou repassar pra vocês Vou repassar aqui Isso, foi o seguinte Eu tava na Califórnia, pá Entrei no Facebook, tá ligado? No Marketplace Pra procurar quartos Pô, entrou lá, tô procurando uns quartos e tudo mais Achei um quarto, tá ligado? Comurou de cento dólares o quarto De depósito, tá ligado? Peguei, deu o depósito certinho Como funciona Só que, mano Na hora quando você tem que dar o depósito Quando você vai entrar pra um quarto Ou pra um apartamento, seja lá o que for Você tem que fazer um contrato Se a pessoa que tá te alugando O imóvel Ela tem que fazer isso, tá ligado? Não é obrigatório Tipo, não tá escrito que a pessoa tem que fazer isso Tem que ter um papel Alguma coisa que você deu Um dinheiro pra pessoa E ela assinar, tá ligado? Um recípro Eu não fiz isso, tá ligado? Não sei o que aconteceu na cabeça Tava muito animado De ir mudando pra Nova York, tá ligado? E aconteceu isso comigo Pra começar Eu cheguei na casa E ele falou Você não pode ter acesso na sala Aí eu olhei Eu falei Beleza, não pode usar sala não Você só pode usar seu quarto E a cozinha Eu falei Não, beleza Tipo Se o cara falou, tá falado Passou A segunda semana Tá ligado? Normal, de boa Aí a terceira semana Ele veio falar pra mim Pô, negão Você vai ter que sair daqui de casa Porque o meu pai Vai vir pra cá E ele precisa do quarto Eu falei Mano, tu me avisou Você quer que eu saia da casa Como que tu vai fazer? Você vai me devolver meu depósito? Então Ele falou Não, eu vou devolver seu depósito também não Eu falei Você tá maluco, negão Como que você não vai me devolver meu depósito? Eu tô aqui menos de um mês De 800 com o depósito pra ti Tu manda eu ir embora da tua casa Porque seu pai tá vindo Não tem nada a ver, tá ligado? Tu manda eu ir embora da tua casa E tu não vai me devolver o meu depósito? Eu preciso alugar outro quarto Eu preciso ir pra um hotel Eu preciso fazer alguma coisa Aí o que aconteceu? Olha aí, ó Tô trabalhando Quando eu chegar de noite Aí nós se resolve Mano Você resolve que eu negamo aqui Tá ligado? Só que é foda com os Estados Unidos Mano O treino funciona Do jeito que funciona no Brasil Aí só que isso foi numa Isso foi numa sexta-feira, negão Isso foi na sexta-feira No dia de pagar ele Só que ele tava pensando Que era pra eu depositar o dinheiro pra ele Tá ligado? Pelo PayPal lá Pelo aplicativo Só que eu não depositei o dinheiro E eu ia depositar o dinheiro Ele me falou isso Falei Mano Eu vou depositar o dinheiro agora não Que era pra eu me pagar Aí ele foi e me mandou essa mensagem Já me depositei o meu dinheiro Falei Mano Tu mandou eu ir embora Daqui a uma semana Tu não vai me devolver meu depósito Tá ligado? E tu quer que eu deposite o dinheiro pra ti? Falei Não vou depositar o dinheiro pra você não, mano Enquanto nós não resolvermos esse negócio Aí o trem pegou, negão O trem pegou O trem ficou feio Tá ligado? Só sei que Fui despejado de casa Aí galera Eu peguei o Uber, tá ligado? Levei as coisas tudinho pra casa da minha namorada Eu voltei lá Pra pegar o... Pra pegar minha bicicleta, mano Pra pegar minha bicicleta E pegar meus 800 contos Que eu tinha que fazer alguma coisa Na minha vida, tá ligado? Aí o que aconteceu, negão? O cara chamou a polícia Mano, o cara foi e saiu, tá ligado? Saiu, foi lá Chamou a polícia Veio polícia, negão Aí o trem ficou feio, negão A polícia chegou, tá ligado? A polícia chegou E o que tá acontecendo? Não sei o que e tal E o cara alterado, tá ligado? Começou a falar Ah, esse cara aqui Que era eu Não quer sair da minha casa E... A bicicleta deve estar lá dentro E não quer me devolver a chave Porque a chave estava comigo Falei, vou deixar me devolver a chave Quando Eu tinha que pegar a minha bicicleta, né mano? A chave ficou comigo Ele falou, ele não quer me devolver a minha chave Não quer pagar o aluguel Na sexta-feira Fui na sexta-feira Que era pra me pagar ele Só que ele mandou embora Como que eu ia pagar o cara Se ele mandou embora Eu não queria me devolver O meu depósito Enfim O que o policial falou Você fez o contrato Aí pega, negão É onde eu quero chegar, tá ligado? Cadê o contrato? Eu não fiz o contrato Por quê? Se eu tivesse um contrato na mão Falando Quanto que eu dei de depósito Quanto que... Contrato Quantos meses eu podia ficar na casa Não tinha nada, tá ligado? Constatando que eu paguei ele Assim Tinha o depósito Que a gente fez no banco Só que no Vale Tinha que ter um contrato Ele assinado, tá ligado? Deu assinar O policial perguntou Cadê o contrato? Não tem contrato não Eu mostrei mensagem no WhatsApp Sobre tipo Ah, o depósito Mostrei lá Que eu fiz o depósito pra ele Do... Do PayPal Só que mano Não resolveu nada Porque não tinha assinatura Não tinha nada O policial falou Se vocês não resolverem isso aqui agora Vocês vão pra cadeia Vocês querem ir pra cadeia? Eu falei Não, pô Quero ir pra cadeia não Só quero meus 800 contos O cara Aí o cara falou Não vou devolver seus 800 contos Só tem 200 contos Pra te devolver O policial falou Você pega esses 200 contos Você não vai pegar nada Porque você não tem contrato Tá ligado? Ou seja O cara ficou com a razão Por causa que eu não fiz contrato Vacilei Se eu tivesse feito um contrato Que podia mostrar pro policial Que ele assinou Eu assinei Que eu dei o depósito E que era pra me ficar tantos meses na casa E eu ia Tá com a razão Tá ligado? Ou seja Tive que pegar os 200 contos Fui lá Peguei minha bicicleta Lá em cima Fui despejado Tá ligado? O cara mandou eu embora E é isso aí mano Queria deixar pra vocês Essa dica aí Tá ligado? Faz sem um contrato Faz sem um contrato E com esse vídeo Eu queria mostrar aí pra vocês Que nem tudo é maravilha Que é mostrar a realidade mesmo pra vocês Que acontece Tá ligado? Aqui Nos Estados Unidos É isso aí galera Tem que trabalhar Senão eu vou chegar atrasado no trabalho Se você gostou do vídeo Escreve no canal Segue eu no Instagram E dá sugestão de vídeo pra mim mano Dá sugestão Fala Negão faz vídeo sobre isso Negão faz isso sobre isso Negão Esquisito Faz isso sobre isso Negão Esquisito Tchau 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 Tchau